O que foi que ele fez? Deve ter tomado umas seis cervejas. Olha, sabemos que não atropelou de proposta, mas é o que vão dizer. Algumas doses de uísque misturadas com desejos de vingança. Foi o que eu pensei. Qual foi o idiota que bateu com o meu carro? Responda, o que fez isso? Pai, eu... Quem você acha? Você matou ele! Ih, merda, é a senhora Blackwood. Você matou o meu filho! Tá bom, tá bom. Vai direto pro carro. Entra. É isso aí. O policial Hanson está indo para o mini-mart para perguntar para um funcionário idiota e assustado com o meio baseado no bolso da frente se você estava com cheiro de bebida no seu hálito. Você estava... Não! Vamos embora. Vai logo, vai. Isso é doente, pai. Pode-se dizer que estou doente, sim. É. Câncer. Descobrimos tarde para operar. Para fazer colostomia. Se ele fizesse exames regulares... Sai daqui. Sai. Pinta sua mão. Sai! Sai daqui. A doença está avançada. Está junto. A dor vai ao lado. Tenho lembranças. De nós. Você e eu. São poucas. Como pode? É você. Eu sou? É. O quê? Você me perguntou quem é o melhor advogado. Não. Música Legenda por Sônia Ruberti